Você está de frente agora de uma das plantas mais incríveis e deliciosas como um chá medicinal e além de ser uma planta medicinal que mais os brasileiros usam para tratar problema de saúde e eu convido você pelo menos a fazer o uso de um chazinho possível, tá? Tome um chazinho para tratar esse seu problema de saúde. Está indo agora neste exato momento na farmácia para comprar remédio? Calma um pouquinho e assista esse vídeo até o final porque eu vou citar algumas doenças e se você está com alguma dessas doenças que eu vou citar, lembre-se que a folha da erva cidreira consegue combater de uma forma incrível através de um único chazinho desse daqui, perfeito? Vale lembrar que a erva cidreira ou a melissa apresenta aqui na folha ações anti-inflamatórias, calmantes, diurética e expectorante. São ações e propriedades que estão otimamente perfeitas para combater problemas de saúde no nosso corpo. O melhor de tudo é que o chazinho consegue combater retenção de líquido, tá? Pelo fato dela ter ações diuréticas, ou seja, ela combate e elimina o excesso de líquido do corpo através da urina, tá? Está com problema de retenção de líquido, está com problema de gordura. O chá, ela consegue te ajudar de uma forma incrível. Catarro, pelo fato dela ter uma propriedade expectorante também, ela consegue diminuir aquele catarro que está aí acumulado e não consegue botar para fora. Inclusive, se você não tem xarope em casa, o chá também da erva cidreira te ajuda muito bem. Obrigado. Problema de ansiedade. Meu querido amigo, minha amiga, um dos melhores chás para ansiedade é a da erva cidreira, tá bom? Pelo fato dela ter uma propriedade calmante, tá? Então, ela vai te ajudar se você está com problema de ansiedade no trabalho, com o marido, com a esposa. Toma um chazinho antes de fazer qualquer coisa que você tenha um sucesso bacana. Melhora a qualidade de sono se você está com problema de insônia, tá? Não consegue dormir à noite, está preocupada, está com ansiedade. Além de ela te tratar com ansiedade, te ajuda também com insônia. Muito bem, obrigado. Problemas gastrointestinais e distúrbios digestivos, tá? Ela tem uma ação anti-formatória tão linda e uma ação analgésica também que ela consegue controlar os problemas gastrointestinais e os distúrbios digestivos se você está passando por esse problema, tá bom? Dão no estômago, problema de cólicas, ela te ajuda de uma forma espetacular. E o melhor de tudo, pressão alta, tá? Se você está com problema de pressão alta, pelo fato dela ser um calmante natural, ela ajuda a controlar a pressão e aí te devolvendo uma vida mais saudável, uma vida mais estável, de uma forma lindona, tá bom? E o melhor, problema nos rins, infecções, pedras ou problema de cálculos renais, qualquer coisa que envolve os rins, o chá da melícia te ajuda muito bem, obrigado, de uma forma linda, pelo fato dela ser analgésica e anti-inflamatória. Victor, como é que a gente vai fazer o chá milagroso dessa plantinha? Duas colheres de sopa, as que você come tradicionalmente, para uma xícara de água. Você bota água para beber, ferveu, apaga o fogo e aí você acrescenta aí as duas colherzinhas de chá, tá bom? Lembrando, contraindicação. Ainda não foi encontrado, ainda não apresentou contraindicações, tá bom? Mas mulheres que estão gestantes, amamentando, consulta o médico antes de tomar o chá da erva cidreira, tá bom? Você não pode trazer complicações para você. Victor Horta na Varanda está aqui para trazer para você uma planta medicinal muito incrível, que eu utilizo muito e indico você usar muito bem, tá bom? Deixa o teu like, compartilha este vídeo para ajudar o nosso trabalho e se você tem alguma planta em mente e não sabe dos benefícios e quer conhecer, deixa lá no comentário que eu vou correndo, pesquisar e estudar um pouco mais e trago para você. Até a próxima e um grande abraço!